Música Galerinha aqui é o Ramboclips trazendo mais um Riat pra você E hoje é o canal parceria aparecendo aqui na tela O link vai estar na descrição Deixe o likezão aí, comenta aí também viu Então bora pro Riat Música Buscando conhecimento desde novo, meu nome é Lau Não demorou nem um pouco pra chegar ao nosso final A doença se espalha, a cidade em quarentena Mas a estupidez humana é o maior problema Mataram todos, no chão eu vi tal do corpo Fique e eu me movo, irmã tudo vai ficar bem Socorro, na busca de ajuda Vejo o meu pai morto E minha irmã Eu sou o cara Eu sou o cara da cidade branca Não importa quem sou, não tem importância Porque nada me restou Vocês não terão perdão Quer me casem ou não E nada será em vão Vou matar o coração Me vejo perdido, então me alinho aos lookshot Andando lado a lado de quem almejo a morte Mas como eu faço isso se ainda não sou forte Minha doença espalha, eu vivo três anos com sorte Ao descobrir Sou meu sobrenome de Corazão tenta me salvar indo de hospital em hospital Você não irá conseguir Ele quer me ajudar, sou um demônio no fim Encontrada a solução, comer a curma no mínimo Operação é formado a nossa operação, fim O coração morrendo pelo irmão, o doflamismo Eu não tenho perdão, agora sou seu inimigo Ironia do destino Aquele que eu sempre desejo e morto morreu pra me salvar Me fez com o meu pernome Pra que eu possa viver se sacrificar Não irei parar Até que todo o céu possa brincar Assim como salvo a sua vida Eu também posso retirar Capitão, os piratas do coração Faço parte da pior geração Na sala de cirurgia, eu tenho credo no corte Eu sou tão vagar de lá, a cirurgia da morte Na sala de operação Eu que indico as leis e o seu destino tá na minha mão Eu desmonto e remonto Chamo, troco a posição Então se você vive ou não, é a minha decisão Tantos anos se passam, mas minha raiva não é cessada Marineford, eu salvo o Luffy logo após a aliança formada Aquele dia não esqueço, vermos somos imparáveis Do início a nova era, pois eu quebrei as engrenagens Te trouxe a ascensões E tornei gente bucãe Dregos sem corações No planos a marinha cai Essas são minhas intenções Esse é o meu destino Eu não descoço a brinca de smiley de do Flamengo Queria voltar no tempo e consertar todos os meus atos Pelo que fez esse povo do fim Você foi comprado Nosso próximo plano é pra matar um Yoko E 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 O despedida é tudo